Oi gente, eu sou o Joachim e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft atividade Sim, galera, essa série de modpack que vocês tanto amam aqui no canal Então antes de tudo eu já queria pedir pra você deixar o like agora Porque eu tenho um desafio pra vocês Se esse vídeo aqui bater, mano, 400 likes, 400 likes o mais rápido possível Eu vou fazer especial 1 hora de Minecraft atividade Eu já vi muitos de vocês me pedindo aí E se tiver 400 likes nesse vídeo, mano Se tiver muito like nesse vídeo, vocês compartilharem bastante esse vídeo Mano, comentarem muito aí Eu vou fazer especial de 1 hora, fechou? Então, mano, quem quer especial de 1 hora, comenta essa hashtag 1 hora que eu vou estar dando um coraçãozinho nos seus comentários aí E lembrando, se você for novo aqui no meu canal Tá conhecendo agora, caiu de paraquedas aqui Se inscreve aí, cara, ativa o sininho E lembrem, assiste todos os episódios da série que tá saindo aqui no canal Sai todos os dias, às meio-dia e 15, fechou, gente? E outra coisa, eu faço live todos os dias Neste em Crash, link tá na descrição Vai lá me seguir, baixar o aplicativo, tudo certinho Pra você não perder nenhuma live Faço live de Minecraft, de Free Fire E é nóis, fechou, gente? Bom, galera, no último episódio Eu chamei o AJ aqui pra nos ajudar Em relação à aquela máquina aqui Essa... O que é isso, mano? Caraca, tem um bagulho muito louco aqui Era partículum disso aqui? Acho que era, não sei Que era esse computador aqui Que é começamos a nossa máquina A nossa fábrica de criação de super-heróis Sim, gente, de criação das armaduras dos super-heróis Aqui no servidor E tipo, a J já tá fazendo O Stux também, eu acho, já tá fazendo E eu também comecei a fazer aqui Vou começar a fazer minhas armaduras De super-heróis Sim, gente, de super-heróis Alguns comentaram aí pra mim ser vilão aqui na série Mas talvez eu faça uma de vilão Bom, galera, o jogo fechou do nada Mas vamos lá, galera Como eu falei pra vocês Que eu queria fazer as armaduras dos heróis Eu vou fazer hoje, galera Armadura Mano, de uma parada que eu curto bastante Que inclusive já tem série aqui no canal Tem muita coisa aqui no canal Que é vampiro, assim Eu vou fazer as armaduras de um vampirão E alguns de vocês me comentaram Que essa armadura parece que deixa imortal, assim Parece que eu fico imortal aqui na série Então vai ser muito louco Outra coisa O Ajota deu a ideia De a gente fazer isso aqui Pra ser o portão da vila Esse castelo aqui E eu destruiria aquela parte A gente crescia pra lá E eu faria minha casa ali O Ajota ia me ajudar a fazer minha casa ali Uma casa futurista e tal Porque meu castelo não tá, tipo No padrão da vila A vila tá toda futurista E eu acho que seria da hora também Eu fazer uma casa mais futurista Olha só, a casa do Luiz Como é que tá, mano Tá todo mundo, tipo Da hora, tá ligado Tipo, o Ajota também vai fazer outra casa pra ele Tá todo mundo reformando Vai mudar isso e tal Então sim, galera Eu vou destruir essa parte Vou fazer um portão pra cá E vou fazer minha casa Em outro lugar Minha casa aí pra vila Fechou? Vou mudar, assim Vou passar por mudanças, galera Vou passar por mudanças Mas antes eu quero Virar um vampiro, mano Eu quero virar um vampiro, galera Sim E galera, é muito fácil Fazer essa armadura aqui, galera Eu juro Cadê? Deixa eu só parar aqui, ó A gente precisa do capacete dele Que a gente vai precisar de rubi Black coat Que é, tipo, uma lã mais reforçada Então, tipo, lã Vai dar pra gente fazer tranquilo Tipo, é muito simples, tá ligado? Fazer Ouro, nuggets Esse red diamond Eu tenho também Eu tenho alguns ali Mas eu consegui minerar Encontrar Tipo, isso aqui a gente pegou no Nether É muito fácil fazer isso aqui, galera Eu juro É muito fácil mesmo Fazer essa armadura aqui, galera O diamante da vermelha, mano Eu pensava que era difícil de encontrar Mas eu saí minerando E, tipo, eu achei muito fácil Eu achei muito diamante vermelho Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, galera Um aqui Dois packs E 16 Mano, vocês não são É muito fácil de encontrar isso aqui Então, vamos lá, galera Vamos começar a fazer aqui Nossa armadura Do nosso Cara muito louco Deixa eu só ver uma coisa, galera Deixa eu ver se sai Putz, isso aqui poderia dar Pra multiplicar, né? Sim Mas, beleza Não dá pra multiplicar Então, eu preciso de três blocos Isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vermelha Preciso de três blocos De diamantes Deixa eu ver Será que dá pra fazer aqui? Ah, aqui não dá não Aqui só dá pra craftar Os bagulho do herói Tem que ser no crafting table Normal mesmo Tá, deixa eu ver aqui Nessa crafting table Zinha Vamos fazer aqui, ó Putz, eu ia usar maçã Pra fazer o crafting, né? Mas não dá pra fazer maçã Com isso aqui, né? O jamanta Tá, três Aqui falta mais um Volta isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Boa, galera Boa Três, esse aqui Isso eu preciso disso aqui mesmo Deixa eu ver, viu? Aqui é Aqui Não use aqui também não Beleza Eu preciso agora de rubi, galera Se pá, eu não tenho um rubi por aqui Se pá, rubi Eu vou ter que roubar Tô usando Eu vou ter que pegar emprestado de alguém Alguém roubou isso aqui, mano Alguém passou Ah, mano Roubar meus bagulhos, mano Ah, vou matar quem tá roubado Velho, sério Aqui não tem um rubi Eu sei quem fez isso Foi o Oreo, mano Que ele tá ferrado Nossa, ele tá sem nada Ele começou agora Então não tem problema não, tá? Eu vou matar o Oreo Tá, não tem problema Tá, galera Não Eu deixei isso aqui multiplicando Tem muita pedra Meio Tá, dando sim Preciso de lã Preciso de multiplicar a lã, galera Boa Acho que isso aqui já dá E agora com essa lã Eu preciso fazer T Mas não é assim que vai ter, não? Como é que vai ter, mano? Aqui Deixa eu ver Ah, teia Até tá em português Isso aqui não tá Caraca, mano Como é que é teia em pó Em inglês, mano Eu preciso fazer aquele Aquele fiozinho, galera Juro Olha o pé da aranha, né? Olha o pé da aranha, né? Dropei tanto já Isso aqui na minha vida Deve ter por aqui Hum, aqui, mano Esse fim de boa Só multiplicar aqui também No nosso gerador Nosso multiplicador aqui A gente consegue várias Isso, boa Isso aqui Tá ótimo Meu Deus Isso aqui é esse de deixar Ele foge do controle Vamos ver isso aqui Outra coisa Eu preciso deixar a lã preta, né? Será que com esse cavão Dá pra atingir? Hum, vamos Vou colocar aqui uma lã Preta Putz, não Esse daqui não dá não Tem que ser cavão normal Que exigência, mano Você é louco Bagulho Louco, mano Dá vida Ai, meu Deus do céu Tem que precisar de lã De cavão normal Pra usar o bagulho Eu não tenho cavão normal Só tem um desse outro Tem que procurar cavão Alguém deve ter cavão aqui, né, mano? A única pessoa que não deve ter cavão Nessa série sou eu Porque todo dia Toda vez que eu faço alguma coisa Eu preciso de cavão É incrível isso Aqui O AJ tem cavão, mano O AJ tem cavão Obrigada, gente Você é um Um belo menino bonito Bonito também não Não vamos exagerar, né, gente? Mas, né? Bora, galera Vamos lá Foca é nessa armadura Não vamos pensar No nosso gordinho bonito, não Ai, AJ Que dia ele é aqui hoje? Ai, eu tô multiplicando Cavão errado Ai, galera Eu juro Dá pra trocar Aê, boa Agora eu tenho Cavão infinito, mano Quem disse Que eu não tenho mais cavão Me respeita, mano Tá, galera Eu preciso agora Pintar as lãs Vamos ver quantas lãs Eu vou precisar Putz, não é aqui Não é É aqui mesmo, né? Não é essa? Cadê, mano? Vamp Aqui Bora lá Eu preciso de 3 4 Ah 4 Vai dar Isso aqui vai dar 6 6 7 8 9 10 11 12 13 Tá, eu preciso fazer vários Já percebi que eu preciso fazer vários mesmo Tá, bora lá Vamos aqui, ó Putz, cadê, mano? Ah, é Só pintar de preto Eu tenho que pintar a lã, né, Germanta? Deixa eu dividir isso aqui, mano Eu pinto tudo e pronto Boa aqui, ó 13 Não é assim que pinta lã? Ué Ah, é Não é com cav... Ah, é a mula Né? Não, é o pé que meia muito louco aqui Não é com cav... Deixa eu tirar essa chuva aqui Que a chuva a gente pode tirar, tá? Porque, mano A chuva é chata Não é com cavão É com bagulho de... De... De lula lá, mano Mê... Aí trolou agora, galera Aí trolou agora Agora eu fui burro, mano Como é que eu... Ai, Germanta quadrada, né? Deixa eu matar isso aqui Deixa eu ver o que dropou ali do... Caraca, mano Deixa eu ver se dropou alguma coisa da hora aqui Pra gente Sai, zumbi aqui Sai, mano! Caraca, um demônio Quanto capeta de zumbi Num lugar só Isso é louco Sai aqui Sai aqui também Hum... Tá, tem um... Um barato... Um bagulho muito louco aqui Não... Ui, isso aqui é bom Flypers Tá, não sei pra que é isso não, mano Sai! Eu odeio zumbi, mano Eu odeio esses mob, juro Tá Tem um machadinho aqui Tem um bagulho aqui muito louco, hein? Pera aí Colt, Moise Sei lá, mano Que é isso? É uma varinha, mano Fazer mágica agora Sei lá, que é isso Tá, galera Dane-se É... É... Dá... Dá... Dane-se Eu quero... Eu quero essa bagulha Da... Da... Dos povo lá, mano Deixa eu ver se alguém tem por aqui Alguém deve ter, né? Porque... Ah, mano Se o caso não tiver, mano Eu juro que eu choro Porque, mano Se o caso não tiver Isso aqui é... É... É raro Ah, ele não tem Tá ligado? No caso tem Tem uns itens mais difíceis, mano Juro Ele tem as coisas mais difíceis De se encontrar nesse servidor Mas ele não tem o mais fácil Né? Que também no bagulho da Lula Lá não é fácil Assim É, né? Se fosse da Dilma É... Aquela piada Mas beleza Seria mais fácil Mas eu acho que ele não tem não, galera Bom, peraí Se for o caso É, realmente o caso não tem Deixa eu ver se a Jota tem Vamos sair de casa em casa aqui, mano Alguém deve ter Alguém deve ter Aquele bagulho de Lula, mano Aquela bolsinha de tinta lá, mano Juro Se não tiver, mano Eu vou ficar Tite Eu vou ficar Aqui Aqui não tem Aqui não tem, galera Tá, deixa eu ver se tem Caraca, mano É muito baú Eu, eu, eu tô dando até spoiler Se for isso aqui Beleza, eu encontrei aqui Olha só Esse insect aqui Eu dei um corte Porque, mano Tava difícil de encontrar Ninguém tinha Praticamente da vida Olha o que eu vou fazer Eu vou multiplicar isso aqui também Porque, né Vai que eu precise Em algum momento Cadê ele? Aqui Vai que alguém precise mais Sei lá Aí a gente já tem vários aqui Pra gente usar Beleza Mano Zumbi chato, mano Você é louco Tá, beleza Boa Matamos aqui Agora Vamos colocar aqui As lãs Não sei quantas eu vou usar 18, 19, 20 22 Bota, sei lá 22 E agora Coloca isso aqui Pô, vai ficar preto Sim, gente Ficou preto Aí agora Eu preciso dropar Alguma coisa Que tem aqui Que eu não vou usar Tipo Pedra Porque eu tenho pedra Que só Meu Deus do céu Mas beleza Vamos lá, galera Eu preciso fazer agora Esse bloco aqui Que eu só venho aqui Pô, pegar um, dois, três Acho que 16 Dessa aqui já dá Jogar uma pedra pra fora Beleza Show E eu preciso fazer a mesma coisa Com branca, galera Assim Com a lãm branca Que é com isso aqui Caraca Ah, isso é quarto É com quarto aqui Pilar de quarto Eu tenho quarto É isso, eu sei Tá Deixa eu ver É isso aqui Que eu preciso fazer, galera Eu não sei quantos eu precisar Também Pega uns 20 Sei lá Que aí depois A gente vê Se a gente vai Usar ou não Isso aqui Isso aqui a gente Faz aqui O seguinte Pega aqui Dropa essas pedras também Tá, agora eu preciso de quarto Quarto eu tenho aqui Num baú Desses daqui, galera Ou é nesse Deixa eu ver Aqui Deixa eu aproveitar, gente Deixa eu jogar uns Entendido isso aqui, ó Aí eu pego isso aqui Já jogo aqui também Jogo isso aqui Jogo isso aqui Beleza Bloco de quarto Só fazer o pilarzinho aqui, ó Boa Temos vários blocos de quarto Aqui também Show Se passo eu preciso disso E agora de ouro, galera Sim, eu preciso daquelas Paralhinhas do ouro Que eu tenho Ah, eu tenho aqui já, mano Pronto Show, galera Vamos lá E agora a gente vem pra cá, galera E vamos fazer O capacete dele aqui Olha só Black 3 Black ult Quatro Isso aqui Show Pilar Bloco de quarto Ah, é tudo É pilar, né Ah, é quanto tanto faz, mano É fácil, beleza A gente coloca nesse aqui, ó Desse 3 aqui Aí a gente coloca aqui Esse aqui não Isso aqui Faz isso aqui Aqui Coloca essas duas zumbis Aqui Boa, galera Já fizemos O caça O caçapete O capacete dele Boa Agora vamos lá Precisa da lã branca Beleza Vermelho aqui, ó 1 2 3 Aí a gente joga aqui Show E agora Putz, eu esqueci Ah, é dois ali Uma branca dessa daqui Aqui Ah, era só uma Mas foi duas ali Beleza Boa, galera O peitoral da nossa armadura, mano Isso daqui vai ficar muito da hora Juro Vai ficar muito top Agora a calça Eu preciso de ferro Hum, mas não tem o ferro aqui, hein, galera Deixa eu ver se aqui tem Ferro, ferro, ferro Em algum baú desse tem ferro Que eu tenho certeza, mano Aqui Disse Disse que eu tenho ferro em algum baú Aí a calça a gente faz aqui Três ferros aqui Beleza Pera Três ferros aqui Aí a gente chega com Essa paradinha aqui Aqui Boa Fizemos a calça Eu pensava que eu ia gastar mais itens Eu pensava que eu ia gastar muito mais itens Ah, agora eu tenho que ir pro Nether Tenho que ir pro Nether Pra pegar aquela paradinha de Nether Do Nether ali, galera Vamos lá, rapidão Que a gente chegando lá A gente já pega Galera, sério Vai ficar muito top Tão quase pronta A nossa armadura Então vamos aqui no Nether Eu não só tenho vindo no Nether ainda Já vim aqui, mano Acho que não, hein, gente Acho que é minha primeira vez Entrando aqui no Nether É muito minha primeira vez, juro Ah, não Eu já estive aqui Eu não lembro não Se eu já estive aqui Tá, não sei Tá, eu preciso disso aqui, galera Drop isso aqui Caraca, não quebra não, ué Não quebra, lagou What? Ué Ih, lagou, hein Lagou, hein, galera Hum O que eu ia falar Mas lagou, ó Boa, galera Slaguei aqui Já vamos voltar pro mundo normal Já peguei as pedras ali Eu dei um lag Eu dei um lag Não sei porquê Mas acho que começou a atualizar Alguma coisa no meu computador Que deixou minha internet ferrada Mas beleza Olha o meu ping Eu não fui parar Mas show, galera Só voltamos ali E aí fazemos a nossa bota Assim, galera A bota do vampirão, mano Mano, eu juro Se eu ficar imortal Nessa série, mano Aí eu quero ver Eu acho que se eu morrer Pra espada do Havaid Se eu ficar realmente imortal Como vocês falaram, mano Que aquela espada OP do Havaid Que se parece que o caso Já tá fazendo É OP Tá Aí agora a gente Nossa, eu peguei muito Mas nem precisava tudo, né Mas boa Bota aqui Coloca aqui Olha só Aqui Aqui Aqui, mano Não é essa também, né É essa aqui, ó Ué Ué Ah, é Black Iron, galera Black Iron Eu tenho Black Black U Caraca Ia falar Quê? Bugou? Não é Eu tenho Black Iron Em algum lugar, galera Pera Deixa eu ver se é aqui Hum Coal Dark Hum Pera, deixa eu guardar Deixa eu guardar umas coisas aqui, né Vou inventar lotado, galera Que noção Que é isso? Olha Isso aqui não Isso aqui fica Isso aqui vai lá pra dentro Isso aqui Isso aqui E que a gente vai usar mais Hum E eu preciso de Black Iron Cadê? Cadê mais Black Iron? Eu não tenho Black Iron Eu tenho Black Iron Cadê? Ah, lagou de novo, mano O quê? Eu acho que o servidor tá bugado, né, galera? Olha isso Meio Aí deslagou Boa Hum Black Iron Dark U Dark U Hum Eu tinha Black Iron Galera Eu tinha Black Iron Tá, eu vou Vou procurar aqui E vou ver se eu acho Black Iron, galera Eu vou Eu vou ver se alguém tem, né? Eu acho que provavelmente a Jota deve ter Black Iron Aqui Mas ele tem pouco, mano Tá, gente Eu vou fazer assim Vou minerar um pouquinho Vou procurar uns Black Iron E eu já volto com vocês Pra gente finalizar nossa armadura Ela fechou Beleza, galera Peguei os Black Iron ali, mano Essa picareta minha é muito boa Ela multiplica Tipo, ela tem como ela tem fortune Ah, aí tipo Eu quebro um bloco Vem vários Mas boa Vamos colocar aqui E eu preciso do carvão Que eu tava com ele no inventário Aí, aqui Beleza Ela joga uma aqui, ó E ele vai Ah, multiplicar tudo Vai derreter tudo naquela velocidade Porque essa fornalha É muito ao pego, galera Beleza Vamos fazer aqui Dois blocosinhos aqui Olha só De Black Iron Um aqui Cara, que dá pra fazer armadura De Black Iron, galera Agora que eu percebi ali Vou um aqui Puts, falta mais Ah, tá aqui já Nossa Eu já falo aqui Vai fazer mais Eu nem percebi, mano Eu tô com tanta coisa Da mesma cor aqui no inventário Que tá, tá parecendo Tá me bugando Mas beleza Colocam aqui Um aqui Aí vem com os Black Iron Aqui E GG Fizemos a bota, galera Então vamos lá Vamos tirar essa armadurazinha aqui E vamos colocar Ai, começou a chover bem na hora Mas eu vou tirar a chuva, galera Porque, né Ninguém merece ficar com uva Na hora No momento sagrado, galera No momento que eu vou Usar a armadura Então, galera Olha lá Peitoral Olha como o peitoral me deixou Que dope, galera Juro Calça Olha como eu fiquei de calça De droga Me Tá Bota Hum E agora O rosto Ai Eu queimo Eu queimo no sol, galera Já percebi Já é uma fraqueza minha Mas eu tenho Night Vision Stringing Meu Water Meu Eu tenho muita coisa E Regeneração 2 Só que no sol Eu não posso Nossa, eu tenho muita velocidade Olha isso Eu vou Não, mas eu tenho Caraca, é muito OP Olha como eu fiquei, galera Que da hora Eu me tornei O vampiro da série, galera Ó, ó, ó Normal Vampiro Normal Vampiro Mas, gente Eu espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se vocês curtiram Deixa muito like Vamos testar aqui Cadê um zumbi, mano? Será que com a mão Eu sou muito forte? Cadê? Eu preciso de um zumbi Hum, cadê? Tem um zumbi por aqui, mano Deixa eu usar isso aqui Não dá pra usar Peraí Tropa Beleza Show Aí agora vamos encontrar um bicho Aqui A gente bate nele pra testar Olha isso, galera Como fica Fica muito OP Tá aqui, ó Zumbi Olha só Vou dar a tapinha com a mão E vamos ver quanto arranca de vida dele Não dá Nossa, arranca dezoito de vida Eu sou muito OP E com a espada É óbvio Nossa, eu dou um tapa só no vampiro No bagulho Olha isso Não, esse aqui já é Não, ó Ele já tá morto Mas olha isso, ó Um hit Eu mato um zumbi, mano E sem armadura Eu acho que eu mato com dois Galera, a gente tá muito OP Mas, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram, deixa seu like Também compartilha com seus amigos E aí, gente, naquele abraço Comenta mais aí O que a gente faz aqui Valeu Falou E eu fui